Oi hoje é dia da gente falar sobre decoração porque essas peças chegaram agora e as mamães estão super animadas já pensando naquele cantinho né porque tem que ter um porta-retrato especial no quartinho do bebê ou espalhado pela casa então a gente separou essas peças que tem a base branca que eu acho super chique nessa combinação com metalizado e tem tamanhos diferentes né para você escolher o tamanho de foto e variando esse aqui também está roubando a cena porque o detalhe da florzinha na moldura com o strass deu um charme todo especial a gente também tem alguns porta-retratos mais divertidos onde a gente consegue revelar a foto do bebê e já ir montando né vários momentos especiais naquele cantinho onde a gente fica admirando tem algumas opções também que servem como item de decoração mas que são álbum de fotografia e uma coisa que eu achei muito legal também da gente falar é desses kits de higiene que olha esse trio aqui maravilhoso na verdade a bandeja tá dando todo um charme né com esse pezinho ela assim branquinha esses itens são muito legais da gente comentar e essas três peças também aqui caixinhas super delicadas para você guardar realmente objetos muito especiais tem um assim bem com cara de porta joia e essa daqui em madre pérola maravilhosa também lindos esses itens mas antes de terminar eu quero falar sobre essa cadeira da fisher prize olha só nada mais nada menos do que fisher prize essa cadeira incrível gente ela vai de 0 a 36 quilos tem o isofix que é um sistema de segurança que eu amo falar sempre reclina super confortável e realmente vai atender uma cadeira permanente você compra ela vai desde bebê até o fim muito prática muito confortável com todas essas proteções as travas de segurança eu sei que tinha mamães e papais de olho nessa cadeira portanto quem estava esperando ela já chegou aqui na semana já na bebê está disponível para vocês e aí e aí e aí e aí e aí